Ninfomania, como a gente sabe até onde é normal querer transar muito e até onde passou do... O Leni tá perguntando aqui pra mim, eu tô te passando, né Leni? Foi no ponto aí. É, você gosta de querer transar muito, se masturbar, essas coisas que o Leni fica perguntando pra mim. Olha, tudo dentro do comportamento humano não é uma diferença qualitativa, e sim quantitativa. Então assim, é querer se masturbar, querer fazer sexo, tá tudo normal. A questão é quando isso começa a tomar um campo da tua vida, um tempo da tua vida, que começa a prejudicar as outras áreas. Começa a prejudicar o teu trabalho, começa a prejudicar a tua vida social, começa a prejudicar a tua vida familiar. Esse é o grande divisor de águas, pra gente dizer, tá exagerado ou não tá exagerado. É quando você começa a chegar atrasado meia hora nas coisas, que é aquele tempinho seu, né Leni? O cara já calcula uma meia hora lá. Aquela passadinha no banho e um pouquinho além da hora. Ou então é quando você começa, por exemplo, eu tive um paciente que ele, e tá aí nesse caso também, ele começa a acessar os sites de pornografia no trabalho. E tem um dia que vaza. Nossa, claro. Óbvio, isso foi há uns seis anos atrás, a política das empresas não era tão fechada ainda em relação a isso, e vazou, e foi um escândalo, assim. E é tão interessante que no final ele fica tão apavorado com gente, né, que possa denegrir a imagem dele, que ele compra uma boneca inflável, extremamente com pele. Realista, então. É, realista, e se tranca e começa a se divertir com ela, né? Mas assim, não deu muito certo. Mas aqui no livro você tratou de um casal. É, tem esse do cara que vazava e teve um casal que eles tinham umas fantasias sexuais, que era sempre, tipo assim, tinha aqui nas sex shop, mas pra pegar o vendedor ou a vendedora, pra fazer sexo a três. Mas, menagem, menagem. Exatamente. E aí aquilo vai indo, vai indo naquela brincadeira e eles não conseguem mais fazer sexo mamãe e papai, feijão com arroz. E aí chega um ponto que ela, a mulher, acaba se apaixonando por uma das vendedoras do sex shop, dão um golpe no cara, fogem e o cara fica bem mal. Nossa, isso é ficção ou isso faz parte do... Baseado em fatos reais. A gente troca nome, profissão, idade, mas isso aconteceu. E tá acontecendo muito, tá? É. Nunca teve tantas casas de swing no país. E também... E grande. E relacionamento aberto, né? Ou semiaberto, sei lá como chama. Aquele caso, por exemplo... O Trisal? É, o Trisal. O famoso Trisal. Teve o caso famoso do Léo Lins e da Mineiro, né? Sim. Lembra? Sim. Que era aberto, mas só pra mulheres, não pra homens. Exatamente. Existe? Existe. Eu acho engraçado que o Trisal, ele reproduz quase uma coisa muçulmana, né? Porque, assim, geralmente pode trazer mulher, mas a mulher não pode trazer o homem. Exato. Então, eu acho que, do jeito que está estruturado o tal do Trisal, eu acho que é uma evolução muito ruim do machismo. Entendi. E que as mulheres, eu acho que não estão vendo, de fato. Entendeu? Entendi. Então, você já viu algum que... Porque, assim, aparece muita matéria de Trisal, um homem e duas mulheres. Não, então, a Aline veio aqui logo depois do que aconteceu e falou sobre isso, né? Que é o combinado era só mulher, mas porque ela gosta de mulher e ele não gosta de homem. Essa é a explicação, né? Você entendeu? Entendi a explicação, mas será que não vai ter duas mulheres que vão gostar de dois homens? Entendi. Não sei, se é Trisal, ou então, põe Trisal, é... efeito masculino. Entendi. Entendeu? Mas, assim, eu acho que tem embutido aí um machismo e que, culturalmente, acho que as mulheres não estão percebendo. Se a mulher gosta de mulher, então fica com a mulher. É. É verdade. Lembrou? Isso é coisa da nossa época. Lembra do Armação Limitada? Lembro! Cadu Moliterno, Andréa Beltrão... O Biasi, né? Andréa de Biasi, Cadu Moliterno, Andréa Beltrão, que tá linda, né? Fazia um Trisal, né? Fazia um Trisal. Só que eram dois homens e uma mulher. Dois homens e uma mulher. E tinha o bacana, que era o garoto lá. O menino também, que era filho de todos. É, exatamente. Olha só, isso, anos 80, né? E era super interessante Armação Limitada, porque era agradável de ver. A gente não se sentia em nenhum momento... Não, era uma relação super de boa. Ofendido, né? Então, assim, ali era muito bem resolvido. Por isso que eu tô falando. Cadê o Trisal nesse sentido? Até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. É. Se tiver, gente, fala, né? Falem aí nos comentários, né? Vê aí se alguém conhece Trisal, que seja dois homens e uma mulher. Exato. Mas você acha que, no caso do Menage ou do Trisal, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo isso de uma das pessoas se apaixonar? Porque você tá... É meio que você colocando o seu... Você confia tanto no relacionamento, você tá colocando ele à prova a todo momento, né? Mas eu acho o seguinte, sempre alguém vai ser machucado. Claro. Porque, assim, eu acho que você solteiro, você solteira, faça o que quiser. Mas quando você assume um compromisso com alguém e se você fez bem, você assumiu porque você quer e porque você gosta, porque você planejou e construiu alguma coisa com aquela pessoa. Então, pra que que vai casar se você quer fazer isso? Porque, assim, eu acho que, por exemplo, em espanhol, zeloso é ciumento. Zeloso? É celoso. Mas aí você vê que é o que tem zelo. Não é esse ciúme de controle. Boentinho, né? Não é o de controle, é de zelo. Eu tenho zelo por você. Então, você imagina o seguinte, a mãe do teu filho, vocês têm uma coisa, aí vocês resolvem fazer uma homenagem. Mas, cara, tem um arquétipo de família ali. Alguém, em algum momento, vai questionar. Eu tive um casal também, há muito tempo, aqui em São Paulo, que o cara queria, porque queria sempre fazer homenagem. E aí a mulher resistiu muito tempo, eles tinham dois filhos maravilhosos, pequenos, na época. E aí o que que aconteceu? Ela acabou cedendo. Falei, ah, por favor, você não me ama, tá, tá, tá. Aí eles diziam uma quinta todo mês, por mês, no swing. Aí aquilo começou, ele queria toda semana, e ela falou, olha, a gente tá se desconectando. Eu, quando chego em casa, já não tenho aquela coisa de olhar pras crianças, não sei, tá me dando uma coisa esquisita. Ele, não, se acostuma, porque isso só reforça o nosso amor, não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu foi que ela continuou indo com ele, ok. Chegou um dia que ele me liga, assim, do nada, desesperado. Preciso falar com você urgente, urgente. Apareceu lá no consultório. E aí ele falou assim, peguei o cartão de crédito da fulana e fui ver que tinha prancha de surf, que tinha não sei o quê. Coisa que eu vi que não tava chegando em casa pras crianças. Ah, no dele, no cartão de crédito dele. Dela. Dela? Era o que era dele, né? Ah, entendi. Que era, como é que se diz? Em conjunto. E aí, um dos caras, né, que fazia o swing, era um personal, ela se apaixonou pelo personal. E aí começou a comprar a prancha de surf, o jet ski, o não sei o quê, entendeu? E acabou com o casamento que era muito bacana, muito bacana. Eu te digo, nenhum dos dois são felizes hoje. Entendi. Nenhum dos dois. Então, isso que eu não entendo, né? Eu queria ver se tinha casos longos de relacionamentos assim. Se isso se mantém, né? Deve existir, mas eu acho que talvez em outra forma social ou cultural. Entendeu?